E mesmo sem se ver, a gente já tem tudo pra acontecer É só seguir o embalo, me desarmar, pra ser aquele que te faz sonhar Abraça o travesseiro até a gente se encontra Já era noite, ponteiro, marcava nas onze quando a gente se encontrou Aquele decote, meu Deus, a minha sorte gritou quando você falou Oi, foi assim tão fácil, nem percebi como é só chover E o que era pra atrapalhar nos histórios, se torna um motivo pra gente se ver Então aproveita que a gente tá junto de novo Espera até mais tarde que essa noite tem o dobro pra Beijo demais, me beijo demais, vem Me pega, me arranha seu jeito, sua mãe é melhor do mundo Fica em segundo, eu paro tudo, tudo pra te dar prazer Aqui você quem manda, eu respeito tudo aquilo que cê pode ser Me beijo demais, me transmite paz, vem Me beijo demais E mesmo sem se ver, a gente já tem tudo pra acontecer É só seguir o embalo, me desarmar, pra ser aquele que te faz sonhar Abraça o travesseiro até a gente se encontrar E talvez, não fique satisfeita com uma vez por mês Melhor aproveitar como daquela vez que a gente foi se aventurar Na praia de Itapema, a luz da lua observa Melhor assim, quando cê tá perto de mim Queria que nunca chegasse o fim A gente complica demais por coisas que são lá de trás Pra mim tanto faz, são coisas banais Prefiro agora e já não vejo a hora Me mostra que tu quer de novo, então esquece o passado E vem viver agora, porque é muito difícil conviver com essa distância Eu sei que pra nós dois isso não tem muita importância Já que sente minha falta, que me quer de volta E fica acordada toda madrugada Porque só minha voz é que te deixa calmo Então deixa, deixa eu sentir saudade Só não deixa, deixa de matar a vontade Então me beija demais, me beija demais Vem, me beija demais E mesmo sem se ver A gente já tem tudo pra acontecer É só seguir o embalo, me diz a noite Pra ser aquele que te faz sonhar Abraça o travesseiro até a gente se encontrar E talvez, não fique satisfeita com uma vez por mês Melhor aproveitar como daquela vez que a gente foi se aventurar Na praia de Itapema, a luz da lua observa Lua, 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 lua Lua, 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 lua Lua, 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 lua. E mesmo sem se ver A gente já tem tudo pra acontecer É só seguir o embalo, me desarma Pra ser aquele que te faz sonhar Abraça o travesseiro até a gente se encontrar E talvez não fique satisfeita com uma vez por mês Melhor aproveitar como daquela vez que a gente foi se aventurar Na praia de Itapema, a luz da lua observa E mesmo sem se ver, a gente já tem tudo pra acontecer É só seguir o embalo, me desarma Pra ser aquele que te faz sonhar Abraça o travesseiro até a gente se encontrar E talvez não fique satisfeita com uma vez por mês Melhor aproveitar como daquela vez que a gente foi se aventurar Na praia de Itapema, a luz da lua observa E aí E aí Obrigado.